sejam todos bem-vindos vamos ver hoje a deusa temes da justiça sem a balança então é interessante esse assunto que eu vou tratar hoje nós estamos vendo aí o que vocês estão vendo a frente do stf onde existe aquela estátua de pedra né na justiça alexandrina temes não usa a balança apenas a espada temes é a deusa da justiça essa estátua aí que simboliza ela e essa frase que diz ali sum quick tribune esse tribune aí já é significa que a pessoa já recebeu o seu direito o seu quinhão e agora cabe ao estado traçar os demais paradigmas né então meus amigos nós vemos que a deusa da justiça ali está sem a balança né então a estátua da justiça é uma escultura localizada em frente ao prédio do stf lá na praça dos três poderes em brasília e esse monumento representa uma mulher sentada com os olhos vendados né segurando uma espada no seu colo com as duas mãos e um é um dos símbolos mais usados para caracterizar as deusas greco-romanas aí das leis e da justiça essa obra foi feita pelo escultor e escultor mineiro Alfredo Ciesate em 1961 e se tornou um dos símbolos da justiça brasileira como um todo esse monumento é um bloco de granito de Petrópolis medindo três metros e vírgula três de altura e um vírgula quarenta e oito metros de largura é um monumento enorme e ele foi foi motivo já de controvérsias porque como pode a justiça estar sentada perguntavam alguns né como pode ela estar acomodada apesar de tanta coisa para ser feita e por que não ele ela não brada a sua espada e será que é por fraqueza por impotência e a balança onde está para pesar o direito quem já viu uma justiça sem sem balança então é o seguinte meus amigos é o Brasil a a justiça é sem balança ela existe né e se mostrou muito real agora na atual era Alexandrine onde ela retira a medida justa e ponderada para pesar o direito e dar a cada um o que é seu de onde ela tira isso não precisa a espada sem balança aqui ele representaria o contraditório da acusação e o contraditório da defesa mas não existe a espada sem a balança é o arbítrio é a violência desmedida só no estado totalitário poderia abrigar uma justiça constituída dessa maneira bom o que que simboliza isso aí tudo é simbologia na vida né a espada simboliza a força para impor o direito mas onde está a justiça nós estamos vendo o direito ser imposto mas e a justiça onde está então vou mostrar para vocês aqui é a frase de um escritor né Rudolf von jering que diz assim abre aças para ele o direito não é pura teoria mas uma força viva por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança em que pesa o direito e na outra espada de que se serve para o defender a espada sem a balança é força brutal a balança sem a espada e a impotência do direito uma não pode avançar sem a outra não haverá ordem jurídica perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja igual a habilidade com que manejar a balança a justiça Rudolf von jering esse Rudolf ele é um ele é um filósofo e um filósofo alemão escritor é autor desse livro aqui a luta pelo direito que eu vou deixar na descrição recomendo a todos principalmente os operadores do direito conhecer essa filosofia do direito de onde que saiu essas ideias aí aqui nós vamos ver aqui está a verdadeira estátua da justiça essa estátua a justiça ela deve estar de pé numa mão ela deve ter a espada e na outra balança para pesar o direito e não isso uma estátua sentada ou deitada com a espada no colo e olhando ao nada né essa é a verdadeira espada da justiça esse homem aqui foi o alfredo cesate cesate é um escultor mineiro que em 1961 ele fez aquela estátua ali que vocês estão vendo então meus amigos nós vamos continuar vendo aqui continuar vendo que é na escultura do alfredo cesate cesate a justiça já a espada já foi feita né tá tudo medido e pesado e a cada a cada um já foi dado aquilo que é seu como está ali na capa sum quic tribuili é uma frase latim que significa já cada um já recebeu o que é o que lhe era devido e desapareceram ali os pratos da balança porém a espada permanece tranquila nas mãos de temes e fica ali porque nas mãos do homem ela poderia é virar um objeto de vingança privada né então ela tem que ficar nas mãos do estado mas é é mais seguro portanto e que que esse poder é resta ainda dormente ali adormecido mas nas mãos do tribunal estatal o tribunal do estado bom essa obra do ceseate ela repousa ali na na entrada na frente da maior corte a por corte mais importante do brasil que o supremo tribunal federal e naquele local ali ele ela não pode ser ignorada ali está instalado na praça dos três poderes e esse pesado granito que tá ali e o ceseate esse é fez ela fala por silêncio né como 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 deveria falar somente nos autos então ela permanece ali naquele palácio da justiça né e ali se faz ou deveria se fazer a verdadeira justiça é a corte que foi projetada por os carnê maier e ali a cada novo julgamento se faz justiça isso é uma interrogação então para ter tentarmos compreender a justiça que o escultor tentou mostrar ali nós precisamos olhar aquele difícil e logo atrás a logo atrás dele aí né a sua plenitude arquitetônica daquele difícil combinada com o monumento que está ali na frente e aí nós olhando o monumento e o edifício a gente vai perceber que eles se completam eles eles estão em harmonia os dois então o povo ignaro né veja o que que é guinar a nosso povo então só resta a obediência a super a subserviência e aceitar aquele tudo que o estado autoritário usa e diz né porque a espada aqui no caso dispensa a balança nós só temos a espada a balança não existe mais contraditório para que para que o devido processo legal para que constituição se a lei sou eu se eu que decido então vejam bem a situação em que nós encontramos né nesse caso aí meus amigos veja a situação que nos encontramos então vou deixar para vocês aqui pessoal é um filme entre o poder e a lei um filme dublado aqui na descrição é só vocês acessarem né para vocês verem irem se familiarizando como é que funciona as coisas nos bastidores né então meus amigos peço a todos que se inscrevam nesse canal dê um dislike um like temos que fazer com que as pessoas reflitam vejam isso pensem é porque é muito importante né eu não sei o que que pode acontecer né aí amanhã ou depois né se as coisas vão continuar desse jeito nós estamos vendo aí que nós temos um estado aparelhado aparelhado né e agora a nossa justiça já desde o início não tem mais nem a balança para pesar o direito isso significa que qualquer um qualquer juiz pode resolver as coisas do jeito que bem lhe aprover é não precisa consultar leis a jurisprudência dele mesmo ele ele coloca os exemplos que que ele achar o que está mais conveniente e faz o julgamento manda prender ou manda soltar de acordo com os interesses políticos que a nossa corte ela está envolvida na política até o último fio de cabelo já foi publicado em jornais americanos essa constatação é isso aí meus amigos é agradeço a todos por prestarem atenção nisso aqui paz e bem e um abraço em todos